Fala galera, uma ótima semana pra você que tá ligadinho na Rede Mais, o ataque tá na área, então vamos em frente com muitos gols nesta segunda-feira. Eu começo com os resultados da segundona do Campeonato Mineiro. O Santa Ritense jogou em casa contra o Atlético de Três Corações e a partida ficou no 0x0. Já pelo Grupo C, o Manchester de Juiz de Fora venceu. Venceu o Boston por 1x0, fora de casa, o gol foi do Hugo. E eu lembro que o Poços de Caldas Futebol Clube folgou nessa rodada. Em Varginha, o Vec venceu a primeira jogando em casa na competição. Foi 4x2 em cima do Figueirense de São João del Rey. Vamos aos gols com o Vinícius Ramos. Quem abriu o placar foi o time visitante. Logo aos 10 minutos, Neném recebeu livre na área e teve tranquilidade. Figueirense 1x0. O Vec pressionou e chegou ao empate aos 19. Luca limpou a marcação e rolou para Gabriel Porquim, 1x1. Mas aos 30, Marco Túlio cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Pedro foi mais esperto para marcar de cabeça. 2x1 Figueirense. Só que ainda no primeiro tempo, aos 39, o Vec deixou tudo igual em um lance que gerou polêmica. Porquinho chutou e o goleiro Raul defendeu, mas segundo o árbitro Andresa Helena de Siqueira, a bola entrou. 2x2. A virada do Vec saiu no comecinho da segunda etapa. Breno Zidane bateu com categoria. 3x2 Vec. E teve tempo para mais. Aos 33, em cobrança de pênalti, o lateral esquerdo Nestor Mansur bateu e definiu o placar. Fim de jogo em Varginha. Vec 4, Figueirense de São João Del Rey, 2. É, se a gente for analisar, ficou bem claro ali no lance, né, o segundo gol do Vec que não teve nenhuma irregularidade. Não teve impedimento, nós não temos uma câmera extremamente conclusiva, mas temos quase que certeza que a bola passou ali a linha 100%. Então, no final do jogo, os jogadores do Figueirense até reclamaram, mas acho que nesse caso, sem nenhum tipo de razão. O importante é que o Vec vem muito bem, tem um artilheiro da competição, que é o Porquinho, e está aí caminhando para uma classificação. O campeonato é muito equilibrado, e é claro que nesse momento o Vec faz uma boa campanha, mas ainda tem muita bola para rolar no campeonato mineiro da segunda divisão. Vamos dar uma olhada como está a classificação. No grupo A, o Vec é o primeiro com 10 pontos, o segundo é o Santa Ritense com 8. O ACTC de Três Corações tem 7 pontos, o Poços de Caldas tem 6 pontos, mas tem um jogo a menos, já que foi o gol na rodada. E o Figueirense de São João Del Rey tem apenas um pontinho conquistado. Já no grupo C, o líder é o Boston com 9, o América de Teoflotone tem 8, mesma pontuação do Manchester de Juiz de Fora. O quarto é o Contagem e o quinto colocado é o Betis. Série B do Campeonato Brasileiro, nesse fim de semana o torcedor do Cruzeiro teve uma notícia, né, pelo menos que agrada um pouco diante desse turbilhão de notícias ruins. Os jogadores resolveram parar a greve e já voltaram aos treinos. Para colocar o condicionamento físico em dia, os jogadores fizeram musculação na academia, trabalharam no campo e até na caixa de areia. A greve durou quatro dias. Nas postagens feitas pelos atletas nas redes sociais, eles explicam que decidiram voltar a treinar, mesmo sem a garantia de que os salários serão quitados. O presidente Sérgio Santos Rodrigues anunciou que vai se reunir hoje com empresários para tentar viabilizar o dinheiro. Eu espero, repito, com essa outra reunião que teremos aí, que a gente já saia com alguma coisa mais clara em relação ao salário. Foi isso que eu passei para eles, até porque não podemos prometer o que a gente não tem certeza, mas tenho muita convicção que as coisas vão se sair bem. O Cruzeiro volta a jogar na sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Havaí de Santa Catarina. Quinta-feira eu vou estar junto com a delegação, vamos para Florianópolis para tentar buscar mais uma vitória. Sei que o momento é complicado, ele é turbulento, mas já foi mostrado em diversos outros lugares que só com a nossa união e não com a nossa autodestruição que a gente vai conseguir superar isso. Porque eu tenho certeza, pode ter gente que não gosta, que não concorda, mas ninguém quer o mal do Cruzeiro. Na reportagem ficou bem claro que ainda não há uma decisão, ainda não há uma garantia do pagamento dos salários atrasados. Mas se os jogadores deram esse voto de confiança para o presidente do Cruzeiro, é isso que importa no final das contas e que o Cruzeiro consiga de alguma maneira, não sei como, quitar os compromissos, ou parte deles pelo menos, o mais rápido possível. Série A do Campeonato Brasileiro, a América jogou em casa, ficou no empate 0x0 com o Bahia. Ainda sem um novo técnico, quem comandou a América diante do Bahia foi o auxiliar Diogo Giacomini, que viu o Coelho ser parado duas vezes pela zaga baiana. Primeiro com Nino, e depois com Conte. Os visitantes equilibraram o jogo e também levaram perigo. Luiz Otávio, completamente livre, mandou a bola para fora. Quem também apareceu livre na marca do pênalti foi Eduardo Bauerman. E ele fez Danilo salvar a pele do tricolor. Depois do intervalo, o jogo seguiu movimentado. E foi a vez de Ademir, sozinho, perder um gol incrível. Gilberto também tentou de cabeça, mas parou em Cavicchioli. E era realmente a noite dos goleiros. Danilo fez mais duas defesas nos chutes de Patrick. Essa aí, com o pé. Já aos 44 minutos, a última chance do América. Luiz Otávio tentou cortar o cruzamento e por muito pouco não fez contra. 0x0, placar final. Foi um jogo truncado. As duas equipes brigando por uma melhor classificação no campeonato, pela melhor classificação possível. Um confronto direto aí. No final das contas, o empate manteve o Bahia distante do América. Resultado não foi bom, porque o América precisa vencer os times que estão na parte de baixo, principalmente o Bahia. Um concorrente direto, né? Na luta contra o Z4. De qualquer maneira, o América ainda está a 4 pontos acima do Z4. É o 12º colocado, mas nesses confrontos diretos não pode dar bobeira. Tem que vencer, ainda mais jogando em casa. E quem deu bobeira demais foi o Atlético. Gente, o Galo jogou contra o Xará Goianiense fora de casa. Abriu o placar, mas levou a virada. Deu ruim para o galão, hein? Logo aos 5 minutos, a grande polêmica do jogo. Nátio cruza e a bola toca no braço de Gabriel Baralhas, dentro da área. Após consultar o VAR, o árbitro Rafael Claus não marcou o pênalti. Nós tivemos nesses dois jogos, no mínimo, 5 pênaltis para dar em 2. Espero, sinceramente, que seja apenas incompetência e não nada além disso. Porém, esse cidadão que apitou hoje aqui o jogo do Galo, foi o mesmo personagem que o ano passado. Apitou um jogo no Maracanã entre Internacional e Flamengo, onde ele foi chamado pelo VAR e expulsou um jogador internacional ainda no primeiro tempo. Esse ano somos nós que estamos nessa disputa. Os donos da casa ganharam confiança e obrigaram o goleiro Everson do Galo a fazer duas importantes defesas nessa jogada. Veio o segundo tempo e o Galo foi para cima. Aos 13 minutos, o zagueiro Natan Silva aproveitou a cobrança de escanteio e completou para o fundo da rede. 1 a 0. Mas o dragão não desistiu. Após a assistência de Marlon Freitas, Janderson deixou tudo igual. E a reação não parou por aí. Oliveira recebeu livre na área e encheu o pé. 2 a 1 placar final em Goiânia. Caiu por terra a invencibilidade do Galo na competição, que já durava 18 jogos. As vezes a gente não entende as obras de Deus assim no primeiro momento. A gente se revolta, fica bravo por isso, por aquilo, mas tudo tem um motivo na vida. Então eu tenho muita fé que as coisas acontecem para te abrir o olho sobre algumas coisas. E quem sabe essa derrota de hoje ela sirva-nos para abrirmos o olho nesses 50 dias que faltam de campeonatos para nós. Então se pode ter certeza que dessa derrota nós vamos virar vitórias como a gente vinha fazendo. Dessa maneira o Galo segue com 56 pontos, teve essa sequência positiva quebrada e mais do que isso. Acende o sinal de alerta no que diz respeito ao desempenho. Os resultados estão bons? A liderança está absoluta por enquanto sim. Mas nos últimos jogos, mesmo contra o Santos, na vitória de virada por 3 a 1, o Galo não conseguiu desempenhar aquele futebol que vinha desempenhando nas rodadas anteriores. Está faltando criação, está faltando o ataque ser mais efetivo e esse sim é o sinal de alerta para o técnico Cuca. A sorte do Galo é que o Flamengo tropeçou em casa, ficou no 0x0 com o Cuiabá. Vamos ver os outros gols dessa rodada do Brasileirão. Em Santa Catarina o Fortaleza abriu o placar depois que Bruno Melo cruzou e a bola desviou em Matheus Ribeiro. O zagueiro Benevenuto marcou o Bobeira no lance e aí ficou fácil para Rodriguinho empatar para Chapecoense. Pikachu fez de pênalti o segundo gol do Fortaleza na partida. Também de pênalti, Rafael Veiga deu a vitória ao Palmeiras contra o Internacional em São Paulo, 1 a 0. Em Fortaleza, Elinho chutou de fora da área e colocou o Bragantino em vantagem sobre o Ceará. Na segunda etapa foi a vez de Alejandro arriscar de longe. O goleirão Richard aceitou. Reação do Ceará, no cruzamento o zagueiro Fabrício Bruno marcou gol contra. Gabriel Lacerda soltou a bomba, a bola desviou na defesa e entrou. 2 a 2, placar final. Em Curitiba, Samuel Xavier cruzou da direita e Zé Ivaldo, do Atlético Paranaense, jogou para a própria rede. Gol contra, vitória do Fluminense. Na estreia de Wagner Mancini pelo Grêmio, Douglas Costa estava ligado no lance e fez 1 a 0 em Porto Alegre. O segundo gol veio depois do chute de Alisson e do rebote do goleiro Douglas. Diego Souza completou para o fundo da rede. O Paraguai e o Vila Santi usou a cabeça para fazer 3 a 0. O Juventude acordou na partida. Sorriso diminuiu para 3 a 1. Robertson completou o cruzamento e fechou a conta. 3 a 2. E fechando a rodada de hoje, daqui a pouquinho tem clássico, hein? Às 8 da noite tem São Paulo e Corinthians. Rogério Senne de um lado, Silvinho do outro lado. E é claro que amanhã eu trago a cobertura completa de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Gente, por hoje é só. Mais uma vez desejo uma ótima semana para você. Tudo de bom e se Deus quiser, amanhã eu estou de volta, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho